Fernando, agora a gente mostra uma ação que está acontecendo em Chapecó. Começaram a ser distribuídas máscaras, olha só, para a população na cidade. Máscaras de graça. São 10 mil máscaras que a CDL comprou e essa ação vai ajudar as pessoas, vai durar toda essa semana. As máscaras são de TNT e tem o objetivo de proteger a população contra o coronavírus. Uma ação solidária da CDL, ajudando quem ainda não tem máscara.